Caldas Novas é uma cidade que fica a 170 quilômetros de Goiânia e tem grande importância na economia do estado de Goiás, principalmente por conta do setor de turismo. Senador Caneda é mais pertinho, fica a 23 quilômetros da capital e também desempenha grande importância na movimentação financeira do estado, por concentrar grandes distribuidoras de combustível e um polo industrial. Para além de ser importante do ponto de vista econômico, é importante do ponto de vista de geração de empregos, o que tem um impacto geral e dá à cidade, senador Caneda, menos aquela conotação que tínhamos muito mais anos atrás de ser uma cidade dormitório, onde boa parte da população concentrava sua força de trabalho em Goiânia, Aparecida e outras cidades onde já se tinha uma economia mais bem consolidada. Enquanto Caldas Novas é uma cidade que sobrevive bastante do turismo e é uma cidade que, por outro lado, é um grande polo atrativo fora do estado de Goiás, é um cartão postal do estado de Goiás, onde tanto Caldas Novas quanto as cidades ao redor dela dependem efetivamente da infraestrutura e da economia de turismo que ela vem gerando. Com tamanha relevância na economia, os desafios para os gestores também são grandes. O maior desafio é justamente de conseguir manter a economia, uma economia que possa ser atrativa e ela possa fazer o caminho inverso, trazendo a população do senador Canedo de volta para o senador Canedo, criando postos de trabalho. E para que isso aconteça, esse é um município que precisa ter um investimento mais efetivo, principalmente na educação e na saúde. Já Caldas Novas tem um outro problema estrutural de desafio. Eu já mencionei sobre a infraestrutura, a chegada de Caldas Novas, ela é muito problemática, ela tem uma entrada com problemas de infraestrutura, de estradas, que embora haja recapiamentos constantes, ela tem de sempre estar recapiando, porque o fluxo de carros que passam todos os dias na entrada é muito vultuoso. É uma cidade que tem investido, por exemplo, na guarda de trânsito, mas ela precisa pensar em talvez uma força adicional à força policial, até por receber grandes eventos, como é o Caldas Caltre, por exemplo. É uma cidade que precisa pensar também, para e passo com isso, no sistema de saúde. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 6 de outubro e as negociações para alianças e lançamento de pré-candidaturas já estão acontecendo. Em Caldas Novas, até agora, são quatro pré-candidatos na disputa pela prefeitura. Kleber Marra, do MDB, é advogado natural de Pires do Rio e o atual prefeito na cidade. Na eleição passada, ele teve quase 63% dos votos e conquistou mais de 27 mil eleitores. Em fevereiro deste ano, ele deixou os republicanos e filiou-se ao MDB. Evandro Magal, do PSDB, é radialista e natural de Palmelo. Foi eleito deputado estadual por duas vezes, vereador e prefeito por quatro mandatos em Caldas Novas. Coronel Belele, do PDC, já serviu às Forças Armadas no Batalhão de Engenharia do Exército e, quando saiu, ingressou na Polícia Militar. Cílio Junqueira, do Solidariedade, foi vereador por dois mandatos. É o atual vice-prefeito da cidade e presidente do partido em Caldas Novas. Em Senador Canedo, são nove pré-candidatos que manifestaram oficialmente a entrada na disputa pelo Executivo Municipal. Fernando Peloso, do União Brasil, é candidato à reeleição com apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Peloso é fisioterapeuta e atual prefeito de Senador Canedo. Ele teve mais de 63% dos votos na eleição passada. Tiago Moura, do PRTB, é jornalista, empresário e ex-secretário de Saúde em Senador Canedo. Divino Lemes, do PSDB, é formado em Economia e já foi prefeito do município em 2016. Isaura Cardoso, do PSD, é suplente de senador e pela primeira vez disputa uma eleição municipal. Ela é esposa do empresário e senador Vanderlan Cardoso. Velma Lira, do PL, é empresária no ramo de construção civil e assumiu a presidência do PL no município. Alexandre Braga, do Agir, é jornalista e empresário. Ele nasceu em Goiânia, mas passou a vida toda em Senador Canedo. Cristiane Pina, do Solidariedade, é médica e conselheira da mulher de Senador Canedo e do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa e presidente do Instituto Júlio Pina. Milter Maier Macedo, do Partido Novo, é jornalista e empresário. Rodrigo Rosa, do PDT, ele é presidente do partido no município e já foi vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de Senador Canedo. O período para que os partidos realizem as convenções e decidam seus candidatos começa no dia 20 de julho e segue até o dia 5 de agosto. O registro da candidatura na Justiça Eleitoral deve ser feito até o dia 15 de agosto. Para especialistas, agora é o momento de buscar aliados e formar alianças. A composição das alianças, elas tendem a levar em conta hoje em dia candidaturas que têm maior, uma maior estrutura também de inserção nas redes sociais, um maior diálogo nas redes sociais e não apenas um uso dos mecanismos tradicionais, como a gente estava acostumado em eleições anteriores, em que ter aquele horário gratuito era tão importante como antigamente. Outro ponto importante nesse planejamento é a escolha do vice. O grupo que está desafiando o grupo que está no poder, ele quase sempre busca na chapa de vice um apoio no empresariado, principalmente. Então, tem uma característica um pouco diferente. Agora, o grupo que está no poder, ele costuma buscar uma figura que tem um apoio político já bem alinhavado, já bem alicerçado. E isso tem vários paralelos na história política goiana, onde o vice tem sido uma construção de um diálogo entre Câmara e Poder Executivo, ao mesmo tempo em que o cabeça de chapa, é de uma chapa alternativa, ele, por não ter tanto acesso, por não ter uma base tão bem estruturada, ele busca a resposta para ouvir-se na sociedade.